Olá pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Cá estou eu, hoje não na cozinha, mas mais um vídeo de restaurante e hoje vou-vos levar à casa dos cachorrinhos em Hermesinde. Eu já lá estive algumas vezes, mas ainda não se proporcionou eu filmar. Hoje vou filmar e vocês então vão ver as delícias que eles por lá têm, que são fantásticas, a sério. Para além de pratos do dia, tem que ver. É fantástico. Espero que vocês gostem deste vídeo e então bora lá jantar. E para beber, pois é uma canequinha de meio litro de cerveja. E é assim, para comer pedimos um pica-pau e pedimos também uma trancesinha e pedimos um cachorrinho para vos mostrar como é que são os cachorrinhos aqui. E então, para vocês saberem, para virem cá então, deliciar-se. Se vocês queriam ou não queriam, pois, eu sei que sim. Vejam bem o aspecto do pica-pau aqui na casa dos cachorrinhos. Olhem bem este pica-pau, com umas torradinhas com queijo. Depois tem também um molho com picles e azeitonas. E veio também uma francesinha. Francesinha com ovo. Há quem não goste com ovo, pede sem ovo. Nós pedimos com ovo porque gostamos. O molho é delicioso. Vocês têm mesmo que experimentar. E batata frita para acompanhar. E no final vou-vos então mostrar o cachorrinho para vocês verem como é que são os cachorrinhos da casa dos cachorrinhos para vocês então virem cá fazer uma visita. Vocês já viram bem o aspecto desta francesinha? Nós, para vos mostrar o mais possível da emanta que eles têm até dividimos a francesinha ao meio porque ainda temos o pica-pau e ainda vos vamos mostrar o célebre cachorrinho. É verdade. Deixem-se estar aí até ao final porque vocês vão ver ainda o cachorrinho aqui da casa dos cachorrinhos em Hermosinho. Está deliciosa. Vocês têm mesmo que experimentar. Já está quase a chegar o cachorrinho para eu vos mostrar então para vocês verem como ele é delicioso. Vocês vão ver. Este é o célebre cachorrinho da casa dos cachorrinhos em Hermosinho que vem sem molho. Ou seja, quem quiser deita um bocadinho de molho por cima do seu pedaço de pão ele já vem todo cortadinho. Eu vou vos tentar mostrar melhor. Vocês não sei se conseguem ver. Este é o cachorrinho, o verdadeiro cachorrinho da casa dos cachorrinhos em Hermosinho. Portanto, vocês se gostam de picante vão adorar estes cachorrinhos da casa dos cachorrinhos em Hermosinho que traz uma salsicha fresca aquela parte mais clarinha que estão a ver e depois traz então tipo uma linguiça no meio é a parte mais escura que vocês estão a ver num pão que é uma mini baguette muito tostada, bastante tostada, deliciosa que é pincelada com, creio eu, com manteiga. É uma coisa tão simples, mas tão deliciosa. Vocês têm mesmo que experimentar. E então eles trazem no prato um pouco de molho um molho especial da casa que vocês podem deitar sobre o vosso cachorrinho se vocês quiserem para dar ainda mais sabor. Se não, saboreino assim mesmo com uma cervejinha bem gelada eu já tive de pedir mais um fino até enfim, pronto, é vida. e vocês podem comer este cachorrinho ao meio da tarde como um snack ou então uma refeição rápida e mais ligeira comem um cachorrinho deste e vocês ficam super satisfeitos. É assim, eu vim tomar um cafezinho aqui fora em frente aos bombeiros voluntários de Hermosinho estão a ver? Olhem, eu tenho mais uma dica para vocês saberem para virem cá já sabem que é em frente aos bombeiros voluntários de Hermosinho vim então tomar o cafezinho cá fora para poder fumar à vontade e isto agora já encheu, estão a ver? Já tem mais gente não se esqueçam então que vos vou deixar todas as informações da casa dos cachorrinhos e Hermosinho para vocês cá virem jantar ou almoçar ou o que seja mais uma vez eles têm pratos do dia muito acessíveis e deliciosos para além da emenda que eu já vos disse tem imensa coisa eu depois deixo-vos a emenda deles também para vocês verem não se esqueçam é de clicar na descrição do vídeo eu cá estarei no próximo vídeo com mais uma receita ou com mais uma visita quem sabe até lá um grande beijinho um grande abraço a todos vocês cuidem-se e fiquem bem